Música 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 Si sabe que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dizem que tu mirada já estava chamando-me Muestre-me comigo que eu te vou Parece que meu marido só tem metal Me vou acertando e vou armando atrás Só com pensar no seu silêncio Já me tô avisando que eu te vou voltar Tudo o meu sentido vai te vindo mais Estirando no meu sentido, eu te vou voltar Despacito, eu te vou voltar Despacito, deixa que eu te vou voltar E que eu te vou voltar Para que tu me desculpe estás comigo Despacito, eu te vou voltar Eu te vou voltar a ser um laberinto E você vai voltar a ser um laberinto É um mistério, eu te vou voltar Mas eu te vou voltar a ser um laberinto Como te pides dar um burfo você Vá entrar no meu sentido, eu te vou voltar Esa é um era o firme Vá entrar no meu sentido e eu tehein Esa é uma palavra que eu te vou voltar Eu estou falando que eu tô agindo Assupído, eu te vou voltar Se te pido um beso, vem, dá-me Sei que estás pisando Que me odeie me enganxando Que no meio que estás gritando Sabes que tu me va a ser conmigo Sabes que sale Como cantar Como não me grudas Me prueba de mi boca Pero eu não sei Quero que eu quero cantar Que eu não sei Agora tanto que quero Tô com o pensei no me quiero lhe Tem que ser por o menos E paço mais Pasito a pasito Sabes, eu não sei Vamos fechando Por favor, vamos beijando Lur da mão-lurra de vezert, eu vou dar prai com essa Com minha vida é só passinho, passinho suave, suavecito Nos vamos pegar, um pouquinho, um pouquinho E gente sabe que esse é um rapo de cabeça Mas quero que com você tenha um rapido Espesso, eu vou... Espesso, eu vou... Espesso Eu vou deixar comigo que você seja um amigo Para que não seja um caminho Espesso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.